Meu nome é Jardam, sou professor, tenho uma filha de 16 anos. Como eu faço para cheirar carteira de trabalho nos dias atuais, no mundo digitais? Muito bem, professor Jardam. Essa é uma pergunta muito comum em sala de audiência. A gente escuta muito, feita tanto por trabalhadores como pequenos empreendedores, que tem essa dificuldade de saber como operacionaliza. É bem simples. Você deve baixar nos aplicativos, ou no Google Play, ou no iOS, o aplicativo Carteira Digital e também o aplicativo .gov. Então, de posse desses dois aplicativos, você deve realizar o cadastro, e a partir desse cadastro é liberado o acesso pelo .gov. E a partir desses dados, você vai ter todo o acesso a todo o seu histórico de vínculos anteriores, de benefícios, e poder utilizar normalmente a sua carteira digital. E aí tchau E aí Legenda Adriana Zanotto